Olá, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura e agora a gente vai conhecer o Oculus Quest. Eu vou fazer uma análise completa do que outros reviews, outras análises não falam nos vídeos. Eu estive utilizando o Oculus Quest desde o lançamento há muitos meses, jogo muito no Oculus Quest. Na minha opinião, o melhor óculos de realidade virtual hoje, 2020, no mundo. Melhor custo-benefício, vale muito a pena. Vamos dar uma olhada? Olá, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura e estamos dentro do Oculus Quest. Essa é a primeira área que vai aparecer para você assim que você colocar o óculos. Olha só, é como se fosse uma casa sua. E aqui, você apertando o botão do Facebook, esse de baixo, você pressionando o botão, você pode colocar na altura que você quiser, você olhar para cima, para o lado, onde você quiser. Aqui é o menu e aqui está conectado a internet, obviamente. Então vamos passear pelo Oculus Quest para a gente entender. Para você saber, o Oculus Quest, na minha opinião, é o melhor óculos de realidade virtual do mundo, o melhor custo-benefício e é feito pelo Facebook. O Facebook está há mil anos luz de qualquer outra tecnologia de realidade virtual. É o primeiro disparado do mercado e está revolucionando esse mercado. Inclusive, o Facebook comprou o laboratório Alt, Control Alt, alguma coisa, assim que ele lê sinais da mente, o que você pensa e transforma em código para o computador. Ou seja, se você pensar, tocar para a direita no futebol, o jogador vai tocar para a direita. Isso daqui uns 4, 5 anos, eu acredito que vão ser implementados na realidade virtual. Você fazer controles com o seu pensamento, não precisar mais de mão. A mão é opcional, só se você quiser. Bem legal, né? Vamos lá. Então a gente tem um menu aqui, navegador, navegar, meu espaço, que é esse aqui que a gente está. Eu posso personalizar a feed também do jeito que eu quiser, carregar a preferência, colocar redes sociais, quebra-cabeça, categoria de ação dos jogos, personalizar meu feed, como se fosse um filtro aqui, favoritos, o que é silenciar, silenciando, não sei o que é, não usei. Temos a biblioteca também. Biblioteca é tudo que eu comprei, tudo que eu tenho, tá? Todos os jogos. Então tem o Oculus Gallery, que é de graça, o Beat Saber, que você precisa do Beat Saber, é muito legal. A gente vai fazer um review depois. O Super Hot, que eu adorei esse jogo, é muito bom também. Big Screen, que é uma sala de cinema, que você assiste filmes com outras pessoas, pode comer pipoca, tacar pipoca nos outros, falar, conversar. YouTube VR, você pode ver vídeos 360 no YouTube com esse óculos. Netflix, que é uma área que você abre aqui, parece que você está na Suíça, no seu flat da Suíça, vendo filme com pipoquinha no lado, a luz de vela. Cara, tem um monte de coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Hackett, Fury, Poker do Estácio, jogar poker ao vivo, multiplayer, na realidade virtual. Vem alguns jogos de demonstração para você, como o Creed, também de boxe, é bem legal. Enfim, e é isso. Muitos jogos que você compra no Rift S, você não precisa comprar para o Quest, vice-versa. É de graça, então você compra em uma plataforma e ganha de graça na outra. O óculos Rift S também é do Facebook, é um óculos de realidade virtual, que você liga no seu computador. Tem mais qualidade, porque usa a placa do seu computador para rodar. Aqui do lado tem as atualizações que eu preciso fazer, não instalados, que eu já baixei, eu comprei. Aplicativos demo que vem no seu óculos. Tutoriais, para você aprender a mexer no Oculus Quest. E aqui os salvos. Eu salvei Infectious Disease 2360. Nem sei porque eu salvei isso. A loja do óculos. Você pode acessar a loja do seu computador ou do óculos de realidade virtual, como eu estou fazendo agora. Então, antigamente sempre tinha promoções muito grandes, 70%, 80%. Hoje em dia não tem mais promoções tão grandes assim, é 10%, 20%, 30% no máximo. Eles vendem pacotes de jogos também, se você quiser comprar vários jogos, você paga um pouco menos. Mas aí não compensa não, é que nem CD. Você cria uma música do CD antigamente, você comprava o CD inteiro. Então, às vezes é um jogo bom no meio de vários ruins que não vendem. É melhor comprar jogo por jogo. Quando você compra um jogo... Ah, é muito bom esse jogo, já joguei no Rift S, Guns Stories. Quando você compra um jogo, você tem 7 dias para retornar e ganhar seu dinheiro de volta. Ou 30% do jogo você pode jogar no máximo. Se jogar mais 60% do jogo em um dia, você não pode pedir o dinheiro de volta. Tá, tem os lançamentos mais populares. A gente tem também aqui a área do navegador, que eu posso navegar na internet normalmente, nessa área. Olha só, cliquei aqui, está abrindo. Já tem meu site aqui, Tony Ventura, salvo. YouTube, clientes do Google. Posso salvar os sites e navegar normal. Clicando aqui, ele vai aparecer um teclado para mim, virtual. Digito no teclado e entro no site que eu quiser. Galeria. É aqui que eu posso colocar fotos do meu computador. O óculos funciona como se fosse um pendrive. Eu conecto o cabo do óculos no computador e coloco fotos, vídeos, dentro desse armazenamento interno. Numa pasta no computador, quando eu conecto o óculos no computador. Então, vem aqui, tem as mídias que eu já coloquei no óculos. Vídeos 360, vídeo normal, vídeo que eu gravei aqui para vocês. Fotos minhas. Olha essa foto. Beleza, hein? Aí eu posso colocar aqui 2D também, 360. Vamos ver o 360 aqui. Nossa, que doido, hein? Eita! Tem um personagem que parece comigo aí, eu não lembro o nome do personagem. Zé Gotinha? Não. Posso colocar vários tipos de foto aqui, tá? 2D, voltar. As mídias. Os vídeos 360 que eu fiz com a minha própria câmera. Olha lá. Eu fiz com a minha própria câmera 360, numa palestra que eu estava. Minha cara de sono. Aí a gente tem aqui do lado, o que mais os vídeos? Posso filtrar. Galeria. Facebook, Google Fotos conectado. Então, posso ver minhas fotos no Google Fotos ou no Facebook. Vamos ver no Facebook aqui as fotos. Fotos e vídeos do Facebook, tá? As últimas que eu postei. Tem a área de pesquisa aqui também no menu, tá? Posso pesquisar o que eu tenho aqui. Já com as palavras-chave para não precisar digitar. Aqui em cima a gente ainda tem social. A área social. Perfil do meu Facebook, que é o do óculos de realidade virtual. A mesma coisa. Todo mundo que tem o óculos Quest ou Rift, que eu posso conectar como amigo, ele já entrega automaticamente amizade. Eu posso ligar para essas pessoas agora. Agora, amigos. As pessoas que estão online, que não estão, que eu posso ligar, que eu posso mandar mensagem. Bate-papo. Posso fazer um bate-papo igual o Messenger, enviar mensagens. Grupos. Posso fazer um grupo aqui de pessoas para jogar um jogo comigo. Ou entrar numa sala. Se eu fizer um grupo de pessoas, eles entram numa casa minha que eu posso personalizar. Pelo menos era assim no Google. Aqui são os eventos que eu tenho interesse em 360 graus, que eles fazem aqui dentro do óculos. Então, eu, você, podemos fazer um evento. Já vi até a igreja, um pastor falando em realidade virtual aqui. Aí vem um monte de avatar de pessoas reais do mundo inteiro, que estão cada um com sua fantasia no mundo da realidade virtual, assistir a missa. Mas tem muita coisa. E a área de denúncia aqui do lado. Tá? Compartilhamento. Espelhar a tela na televisão, no Google Chrome ou no computador. Transmitir ao vivo, fazer uma live. Gravar, como eu estou gravando aqui com vocês agora, por isso que está com luz vermelha. Tirar foto e rolo de câmera. Tá? Bem bacana. Notificações. O que está acontecendo, o que eu já fiz. E configurações. Conectar na internet. Volume, redefinir visualização e ver tudo. E é isso. Aqui tem a bateria. Aqui mostra controle direito, quanto de pilha tem, que é a pilha que você usa. Eu coloco o pilha recarregável, para não ficar gastando dinheiro. E aqui o controle esquerdo. Aqui a escala do cômodo, para você fazer um protetor digital. Você desenha no chão, onde você quer que te proteja, para não bater nos móveis. Aí se você botar a sua mão próxima ao desenho que você fez, ele fica em vermelho. Mostrando que você não pode passar daquela área. Acabou de ver aqui, está vermelho. Se eu chegar mais um pouquinho perto, eu bato em alguma coisa. Posso colocar parado também, se não tiver muito espaço. Conexão na internet e o horário. Óculos Quest é muito bacana. Gosto demais do Oculus Quest. E eu acho que vale muito a pena. Custa 400 dólares e 64 gigas. Desculpa. E 550 dólares, já com taxa, o dobro, 128 gigas. É isso aí. Espero que você tenha gostado do Oculus Quest. Tem muita coisa legal para fazer aqui. Isso aqui é um mundo. Tem aplicativos. Deixa eu te mostrar na loja, por exemplo. A loja deles. Eu posso colocar por categorias. Tem categoria aqui que você pode viajar. Não é só jogo que tem aqui, não. Eu vou mostrar para vocês aqui. Originais, multijogador. Todos os jogos multijogador que você pode comprar ou jogar. Corridas e voos. Lembrando que você tem período de refund. Eles devolvem deenda se você não gostar do jogo. Fliperama e quebra-cabeça. Estratégia de simuladores. Filmes e narrativas. Viagens e descoberta. É bem legal você viajar. Esse aqui, você viaja. Você clica aqui no jogo ou no aplicativo. Você vê como é que é em vídeo. Quero ir para o Egito. Você vai para o Egito numa foto 360, no vídeo 360. Você vai vendo fotos aqui. Você pode viajar. Tem os avatares aqui. E o custo. E tem as avaliações. O que o pessoal fala. Já estão todas... Algumas avaliações traduzidas. Outras não. O que o pessoal fala do aplicativo. Se vale a pena comprar ou não. E aí você compra aqui. Coloca seu cartão de crédito no aplicativo do óculos. No seu celular ou no computador. E aí ele reconhece aqui. Aqui é meu perfil. Posso mudar meu avatar se eu quiser também. Do meu perfil. Do jeito que eu quiser. Olha, eu entro num lugar do avatar aqui. Como se fosse minha casa. Tem um robô que eu gosto ali. Que legal. E aí eu posso mudar meu avatar aqui. Cores de olhos. Lábios. A cor do rosto que eu quero. Tem vários tipos. O óculos. Capacete. Um monte de coisa. Espero que vocês tenham gostado do Oculus Quest. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Beijo pra você com mais realidade virtual. Tchau.